Então o Burger King decide aceitar Dogecoin? Calma lá que não é bem assim, o pessoal tá interpretando tudo errado a situação Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Giro Cripto Eu vou te convidar a se inscrever, ativa o sino das notificações Deixa um like no vídeo assim você me ajuda bastante E o segundo link aí na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo No caso você queira conhecer, ver aí como funciona e tudo mais Você não paga a licença de uso, então você pode utilizar durante o período da quinzena Após esse período que é do pagamento, se você não quiser pagar a porcentagem do seu lucro Ou não tiver lucro, basicamente você para de usar e não tem problema nenhum quanto a isso, certo? E não precisa cadastrar cartão nem nada, de verdade, você pode usar aí esse primeiro período de boa Tranquilaço, certo? Tendo dito isso, então olha só a viagem aqui A filial da rede de fast food Burger King do Reino Unido publicou um tweet meio misterioso Que dizia o seguinte Volto logo, estou criando um Bitcoin Mas daí já foi suficiente para, mediante isso, começar a ter uma alta no Dogecoin E um grande burburinho no mercado das criptomoedas O pessoal começou a falar Eles estão fazendo uma zoeira aí Provavelmente vão começar a aceitar criptomoedas E o pessoal foi desenvolvendo uma ideia Você fica até meio assim Peraí, calma, eles só falaram um negócio ali Não significa tudo isso não Mas ó No que tange os investidores do Dogecoin Criptomoedas mesmo com maior valor de mercado O que se viu foi uma leve alta de cerca de 5% na ocasião Mas foi logo após, entendeu? Então tem a ver, tem a ver Isso porque no fim de março A filial britânica causou alvoroço Quando respondeu a um usuário que Comentava que a rede Burger King de Paris na França Estava aceitando pagamentos em Bitcoin Apesar de parecer uma piada Parte da rede de fast food já realizou algumas promoções com criptomoedas A Burger King brasileira aceita o pagamento em Dogecoin Para os biscoitos da marca Dogper Em novembro de 2021 Por meio de uma parceria com a carteira de corretagem Hobbyhood O Burger King, cuja sede é nos Estados Unidos Realizou um sorteio de Bitcoin, Ethereum e Dogecoin Então galera, acha que o Burger King vai começar a aceitar criptomoedas Com meio de pagamento Então diga-se de passagem É fantástico É muito bom que o Burger King venha aderir Burger King, McDonald's Vamos aderir aí ao Bitcoin e as criptomoedas Porém, isso é só aquela felicidade no sentido Opa, tem mais gente aí Querendo trabalhar com criptomoedas Por quê? Na vida real, no mundo real As pessoas ainda não pagam com Bitcoin Eu sei que você talvez seja aquele Bitcoin maximalista Que fica aí Ah, mas Bitcoin Eu fui no evento de Jericoacoara Eu não sei o quê E tem milhares de lojas aí que aceitam Bitcoin e criptomoedas Primeiro, rolou aí o evento lá em Jericoacoara Que eles incentivaram a utilização do Bitcoin para pagamento em tudo e tudo mais Só que assim, foi um evento específico Muito bom Que ajudou a promover a ideia do Bitcoin Ajudou assim a fortalecer o nicho brasileiro Legal pra caramba Mas ainda assim, um evento de nicho Então vamos entender a situação E o que acontece é que aqui no Brasil A gente não bateu a crise A gente não está em uma crise Sei lá, color A gente não está em uma crise absurda A gente não está em uma crise a nível Venezuela A gente não está em uma crise nem a nível Argentina Então, o que que falta pro brasileiro Acordar um dia e falar assim Vou comprar pão pagando com Dogecoin Vou no Burger King e pagar com Avalanche Eu vou ali no McDonald's e vou pagar com Ethereum O que que falta pra isso acontecer Falta A gente ter uma crise Entende? A moeda nacional começar a desvalorizar Ir pro buraco A gente vê o senhor faz o L Fazer muita coisa errada Eu não sei se ele vai conseguir errar tanto assim A ponto de tacar o Brasil no buraco Tem gente que fala que sim Eu não votei nele Mas eu torço pra que as coisas vão Se encaminhem bem aqui nas terras do Pernickins Eu não acredito que a coisa vai assim tão bem Eu acho que vai piorar A situação Mas ao mesmo tempo Eu acho que não vai arrebentar com o Brasil Né? Você pode até colocar aí nos comentários O que que você achar expediço Mas eu não acho que ele vai arrebentar Ele só vai dar aquela estragadinha de leve Só vai piorar um pouco a situação É claro Com essas políticas, assistencialistas e tudo Mas ainda assim Não vai ser o suficiente pra gente aderir ao Bitcoin Pra aderir ao Bitcoin Tem que ser aquela crise severa Tem que ser um negócio assim De arrebentar mesmo Então Cara Cara, enquanto eu não tiver crise O pessoal não vai aderir A criptomada como meio de pagamento Por enquanto é só especulação Eu sinto te deixar triste Você que é um Bitcoin maximalista Você que curte a parada Ou você quer Quer pagar Acha lindo e maravilhoso Paga com o Bitcoin Eu também acho, cara Só que assim Se o cara fala assim Você quer pagar com o Bitcoin Ou com o real Eu tenho o real na conta Eu vou pagar com o real Porque o Bitcoin Eu sei que é longo prazo Vai valorizar, cara Então eu vou ficar gastando Meu Bitcoin Pagando as coisas Com o Bitcoin Eu não vou Não vou, rapaz Não vou de jeito nenhum De forma nenhuma Tá? A não ser que eu não tenho Outra opção mesmo Ou pago com o Bitcoin Ou de repente eu não tenho real Só tenho criptomoeda Daí, beleza Aí, ok Mas fora isso Esquece Vou ficar gastando cripto Sabendo que No próximo mercado de alto O negócio pode estourar Eu vou ficar gastando cripto Ah, não Não vem com essa não E eu sei que a maior parte Do pessoal que defende Bitcoin e criptomoeda Tá na mesma pegada Defende usabilidade Mas não quer usar Não quer usar Eu sei Não vem com papinho Pra cima de mim não Tá certo? É isso Muito obrigado E até mais